O que o registro arqueológico de Monte Alegre está nos mostrando é que toda essa diversidade de coisas atraiu as pessoas para a Amazônia. Ao invés das pessoas evitarem a Amazônia, como as premissas antigas colocavam, parece que a Amazônia atraiu essas pessoas para esses lugares. Então, desde pelo menos 12 mil anos atrás, o que já coloca um ponto de interrogação para as hipóteses anteriores, as pessoas estão presentes aqui. Então, como é que elas podem ter cruzado o Estreito de Bering só há 12 mil anos atrás, se há 12 mil anos atrás elas já estavam aqui explorando a diversidade da Amazônia? Monte Alegre tem essas datas de 12 mil, 12 mil e 500 anos aproximadamente, mas a gente conhece pouco ainda. E o que a gente conhece de Monte Alegre mostra para nós? As pessoas que estavam lá há 12 mil anos, elas já conheciam com muita propriedade os ambientes do entorno da caverna da Pedra Pintada. Elas conheciam a Vaz, elas conheciam as florestas densas, elas conheciam a área aberta e aproveitavam os recursos de todos esses lugares. A gente tem pensado que para ter absorvido conhecimento suficiente para usar de maneira tão produtiva todos esses ambientes, essas pessoas tinham que estar aqui há mais tempo, elas tinham que ter desenvolvido mecanismos suficientes para entender esses lugares. Pedra Pintada de tempo, pedra pintada, pedra pintada de tempo, de arte, de vida, de história. Pedra Pintada de tempo, pedra pintada, 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 pedra pint De onde vimos, pra onde vamos, o tempo diz Saber quem somos e onde estamos, nos faz seguir De onde vimos, pra onde vamos, o tempo diz Saber quem somos e onde estamos, nos faz seguir Depois da datação na pedra pintada e que jogou uma luz na história da ocupação das Américas Tá se buscando outras possibilidades de humanos terem chegado às Américas Antes que 12 mil anos Monte Alegre coloca algumas questões pras teorias que já existiam Durante muito tempo as pessoas pensaram que a chegada dos humanos nas Américas As Américas são um dos últimos lugares do planeta onde as pessoas chegam Elas demoram um pouco na história da dispersão humana pra chegar nas Américas E até bem recentemente tinha-se uma ideia de que essa chegada nas Américas não tinha acontecido antes de 12 mil anos atrás E a hipótese mais veiculada é a de que as pessoas chegaram pelo norte das Américas Que elas atravessaram da Ásia pras Américas num lugar conhecido hoje como Estreito de Bering Essa ideia de que esse período não poderia ser mais antigo que 12 mil anos Ele começou a ser questionado com evidência de outros lugares do Brasil também Como a Serra da Capivara, no Piauí Alguns estudos arqueológicos no Mato Grosso, no Chile e em outros lugares da América do Sul também Mas qual que é a importância de Monte Alegre? Essa ideia sobre o comportamento dos caçadores-coletores Se construiu uma ideia de que essas pessoas teriam dificuldade pra viver em ambientes mais fechados Em ambientes de floresta mais densa como a Amazônia Justamente porque os animais estão mais dispersos nesses ambientes Eles são mais difíceis de ser avistados E o comportamento dos animais que vivem nessas áreas mais densas Geralmente são animais mais solitários Ou os animais que perambulam em grupos maiores Eles são animais de pequeno porte Então se construiu uma ideia de que esses lugares Eles não seriam atrativos pras pessoas Que viviam, que desenvolveram essas estratégias de sobrevivência Através da caça e da coleta Mas uma coisa que foi desconsiderada nesses modelos É a importância da diversidade adaptativa das pessoas Pros diferentes ambientes E principalmente a riqueza de outros lugares dos ambientes Que foram pouco observados na construção dessas hipóteses A ideia de uma sobrevivência baseada na caça e na coleta Nessa perspectiva de não ser interessante frequentar ambientes de floresta densa Eles consideram o potencial de plantas úteis Que essas áreas de floresta densa têm E no caso da Amazônia Principalmente o potencial que a fauna aquática desse lugar tem também Enquanto talvez os animais terrestres são de pequeno porte A fauna aquática amazônica Se a gente pensar no pirarucu, no jacaré, no peixe-boi, na tartaruga São todos animais de grande porte E num período antigo extremamente abundantes nesses lugares E Monte Alegre tem essas datas de 12.000, 12.500 anos aproximadamente Mas a gente conhece pouco ainda E o que a gente conhece de Monte Alegre mostra pra nós? As pessoas que estavam lá há 12.000 anos Elas já conheciam com muita propriedade os ambientes A gente tem pensado que pra ter absorvido conhecimento suficiente Pra usar de maneira tão produtiva todos esses ambientes Essas pessoas tinham que estar aqui há mais tempo Elas tinham que ter desenvolvido mecanismos suficientes Pra entender esses lugares Então isso faz a gente pensar Que a gente ainda não encontrou as datas mais antigas Para a presença humana na Amazônia Que o registro que a gente tem em Monte Alegre Não é o dos primeiros povoadores Ele é o das pessoas que já conheciam bem esse lugar Então, além de questionar todas essas hipóteses mais amplas Monte Alegre coloca pra nós Que a gente precisa ir buscar ainda mais informações Pra ter mais elementos Pra contar de forma mais precisa essa história Esse fenômeno foi responsável por aprisionar a biodiversidade na região amazônica E aí causou essa explosão de biodiversidade Essa abundância de vida que tem na Amazônia Quando a gente pensa na história da Amazônia Quando a gente pensa na história de Monte Alegre É bastante importante a gente pensar Que relação que o hoje tem com o ontem Que relação que nós temos com o passado A perspectiva colonial que o Brasil carrega Coloca uma ruptura entre o período anterior e o período posterior A chegada dos europeus nas Américas Do ponto de vista da arqueologia que a gente estuda É bastante comum colocar esses dois períodos Como sendo os períodos equivalentes à história e à pré-história das Américas A gente tem tentado trabalhar com a perspectiva de que essa ruptura Ela não pode ser considerada dessa forma Claro que a gente tem que considerar uma série de questões que aconteceram após a chegada dos europeus Mas é bastante interessante a gente pensar que essa história da Amazônia Essa história de Monte Alegre contada através da relação das pessoas com a Amazônia Ela tem continuidades Ela tem continuidades de hoje com ontem E certamente o futuro vai ser uma continuidade do que a gente está olhando agora E do que a gente olhou antes Para exemplificar isso, a gente tem uma história da ciência Uma história da ciência que se a gente pensar na longa duração É uma história muito mais curta do que a história do conhecimento tradicional, por exemplo O conhecimento tradicional é muito mais antigo do que o conhecimento científico E qual que é a importância do conhecimento tradicional para a gente pensar na Amazônia? Se a gente pensar, por exemplo, na castanha da Amazônia e no açaí Duas plantas tão importantes para nós aqui em Monte Alegre Para nós na Amazônia e de uma certa maneira para o Brasil, para o mundo inteiro hoje em dia E a satisfação que a gente tem em consumir essas coisas tão saborosas Se a gente pensar nas camadas mais profundas das ocupações que a gente evidencia com as escavações da pedra pintada Há 12 mil anos atrás, quando parece que os humanos começam a deixar vestígios das relações deles com esse lugar Essas duas plantas já estão presentes no registro, nos artefatos que a gente encontra nesses contextos Se a gente pode se deliciar de um açaí hoje em dia É porque há 12 mil anos atrás, pessoas que passaram por aqui já estavam construindo um conhecimento Para que essa planta se tornasse alimento O manejo tanto da castanha quanto do açaí Ele já tinha começado na época dessas primeiras ocupações Então, que relação que o açaí tem com esse passado A história, a gente pode considerar que a história do açaí tem uma longa duração Que até onde a gente pode chegar com ela Há pelo menos 12 mil anos atrás, as pessoas já estavam manejando essa planta Então, por mais que você vá numa tenda de açaí com toda a modernidade que a gente tem hoje Essa planta só está lá disponível para a gente consumir como alimento Porque uma pessoa começou o processo há 12 mil anos atrás Então, acho que esse exemplo mostra para nós qual é a importância de pensar na continuidade das coisas Daqui a vários anos, as pessoas vão continuar consumindo açaí Esse açaí tem uma história tão milenar quanto a história das pessoas na Amazônia Então, essa é uma perspectiva de longa duração da história com a qual a gente está trabalhando Interessante esse exemplo Hoje, o açaí, de acordo com os estudos científicos de botânica O açaí é uma das plantas mais abundantes da Amazônia Então, a composição florestal da Amazônia tem o açaí como uma das plantas mais importantes A gente está passando por um processo extremo de degradação da Amazônia Sendo o açaí uma planta tão importante, uma planta tão presente na diversidade amazônica Será que se ao invés da gente estivesse pensando na alternativa da introdução do gado, da soja, das monoculturas na Amazônia Se a gente estivesse pensando em intensificar ainda mais a produção de açaí na Amazônia Aproveitar o que esse conhecimento milenar trouxe para nós Será que seria uma alternativa de futuro mais interessante para a Amazônia? E aí a gente estaria falando de uma alternativa de futuro bastante conectada com a longa duração da história para o passado Então, acho que esse exemplo mostra bem o que é essa perspectiva de longa duração Continuidade, as pessoas do passado, detentoras desse conhecimento tradicional Estão presentes na Amazônia ainda hoje Essas pessoas têm continuidade com esse passado E essas pessoas talvez tenham uma alternativa mais interessante para a gente pensar na Amazônia Olha só Esse lugar, ele resguarda a história dos pintacuias A nossa história Não existe nada mais ancestral na Amazônia Um lugar ancestral do que esse lugar Todas as pessoas vivas com um pouco de sangue amazônica Devem vir nesse lugar E ouvir as histórias desse lugar As escavações que a gente fez na Caverna da Pedra Pintada Elas mostram uma história bastante interessante para nós O que as camadas escavadas mostram para nós É que o retorno para esse lugar Ele é praticamente contínuo Não dá para a gente saber os intervalos de tempo com precisão Mas, numa escala mais longa, de 12 mil anos para cá É praticamente ininterrupta a presença de evidência das pessoas Tanto uma sequência de pinturas nas paredes Quanto os vestígios que eles deixaram no chão da caverna Monte Alegre tem esse ambiente aberto Essa vegetação rupestre Com árvores pequenas, com arbustos Os chamados campos abertos de Monte Alegre Que tem a ver com a formação geológica do lugar Então, a gente tem tanto as plantas e a fauna desse lugar São adaptadas para esse tipo de ambiente aberto Mas a gente tem muita proximidade com o ambiente de várzea Esses campos abertos estão muito próximos da várzea E também não muito distante daqui Se a gente sobe um pouquinho para além dos limites do município A gente tem áreas de floresta densa também O que o registro da caverna da pedra pintada mostra para nós? As pessoas que estavam frequentando esse lugar Elas conheciam, elas manejavam todos esses ambientes diferentes A gente vai ver as populações parando ali na caverna da pedra pintada Usando aquele lugar como um abrigo, como um lugar de parada Mas os vestígios que elas deixam lá mostram que elas estavam frequentando Estavam manejando todos esses outros lugares A gente vai ter restos de plantas e de peixes que são mais comuns na área de várzea A gente tem vestígios carbonizados de plantas como castanha Desde camadas muito antigas no sítio Então a gente vê que Apesar deles terem escolhido esse ambiente mais aberto Para fixar algumas paradas A relação deles é com toda essa diversidade ambiental do lugar Eu acho que uma das coisas que torna Monte Alegre um ponto estratégico para a ocupação humana É justo por ser esse ambiente tão diverso E apesar de ter muitos afloramentos rochosos Ter muitas pedras expostas ali na região próxima da caverna As aptidões da pedra, da matéria-prima Que essas pessoas precisavam para fazer as ferramentas Elas tiveram que buscar mais longe também Eles estavam indo longe A gente não sabe ao certo ainda Precisa de mais pesquisas ainda Mas dos levantamentos que a gente já fez ali próximo da caverna A gente sabe que elas não são dali Talvez as cabeceiras dos rios ali da região de Monte Alegre Eram os lugares visitados por essas pessoas Que iam buscar essas matérias-primas para fazer as ferramentas E certamente traziam junto plantas e outros recursos E quando eles estão fazendo isso Eles estão concentrando a diversidade que está dispersa Em todos esses ambientes num único lugar Então isso quer dizer que o entorno da área da pedra pintada Ele vai ficando cada vez mais diverso também E talvez isso explique por que as pessoas estão frequentemente retornando para esse lugar Porque ele começa a ficar cada vez mais diverso e mais atrativo Tanto para os animais que essas pessoas estavam à procura Quanto para as próprias pessoas É o que a gente chama na arqueologia Esse lugar vai se tornando um lugar persistente Ele vai ficando cada vez mais atrativo para as pessoas E isso talvez explique por que a gente tem essa sequência tão longa Que vai de 12 mil anos até próximo do presente Na verdade até o presente Porque as pessoas nunca deixaram de frequentar a caverna da pedra pintada Se a gente pensar na história mais recente desse lugar A gente tem os caçadores utilizando com muita importância esse lugar A gente tem depois os visitantes do Pema Então a história da caverna é uma história de continuidade Pedra pintada de tempo Pedra pintada Pedra pintada de tempo De arte, de vida, de história A Serra da Lua Ela é um sítio arqueológico que tem as maiores pinturas E assim, para mim Um paredão simplesmente impressionante Impressionante do ponto de vista do tamanho das pinturas Da criatividade de quem fez A gente pode ver a criatividade na pintura O qual ele começou em um dos olhos Fez todo o contorno do rosto E terminou no outro olho Eu nunca vi uma pintura Com um risco só Fazendo os dois olhos E o contorno do rosto inteiro Mais à frente a gente tem uma figura que não é plana Ele verificou uma pontinha da serra E fez um olho de cada lado Sobrancelhas, nariz e boca Ele fez uma pintura 3D A coisa mais impressionante que eu vejo aqui São as conexões entre as principais pinturas desse paredão Arte rupestre é o termo que é usado no mundo inteiro Para designar desenhos que são feitos sobre a rocha Esses desenhos, eles podem ser feitos através de várias técnicas Aqui na Amazônia é muito comum as gravuras e as pinturas rupestres As gravuras, ela é retirado partes da rocha Com o objetivo de fazer uma incisão E a pintura é o contrário Você produz um pigmento e coloca esse pigmento sobre a rocha Para produzir o pigmento Se utilizou elementos que existem na natureza Normalmente a cor vermelha, ela vem do óxido de ferro O que é que acontece? Se tritura, o óxido de ferro é triturado, fica em grãos E depois se coloca um aglutinante Que pode ser alguma coisa gelatinosa ou até mesmo água Então com isso se faz o pigmento E é esse pigmento que é colocado sobre a rocha É muito importante entender o seguinte Que a gente não pode, quando fala de arte rupestre A gente não pode pensar a arte rupestre como uma arte No sentido da circuncepção ocidental que nós temos Que é de ir a um museu, de ver uma obra de arte Uma obra que está exposta para a contemplação O que nós chamamos de arte na verdade é uma forma de comunicação Uma forma que eles têm de expressar a sua concepção de mundo A sua forma de ver o mundo é uma forma de se identificar Perante si e perante o outro Esses desenhos, eles são símbolos que têm um significado para essas comunidades É a forma através da qual também se transmite informações de uma cultura Pois estamos falando de povos ágrafos Então a transmissão da cultura, das informações de um determinado povo Passa pela oralidade e também pelos desenhos Um desenho, uma pintura corporal, por exemplo Ela traz informações sobre a pessoa que tem a pintura E então nós temos que entender que a arte nesse sentido Para os povos indígenas, que aliás eles não têm nem esse conceito de arte como nós temos A arte deve ser entendida como uma forma de comunicação e uma forma de identidade A arte rupestre ela existe no mundo inteiro Em vários lugares do mundo ela está presente Na Amazônia tem muitos sítios com arte rupestre E no caso de Monte Alegre não seria diferente É uma região que tem serras, tem rochas E ali encontra-se uma grande quantidade de sítios com pinturas rupestres As pesquisas que foram realizadas e que estão sendo realizadas na região Tem mostrado para a gente que em Monte Alegre Há uma ocupação humana muito antiga Em torno de 12 mil anos E as escavações que foram feitas em um sítio específico, que é a Caverna da Pedra Pintada As escavações que nós realizamos em 2014 Revelaram que evidências de que o povo que viveu ali, ou os povos que viveram ali Eles já tinham o domínio da confecção de pigmentos Como é que a gente sabe isso? Conforme a escavação foi se aprofundando Nós encontramos numa determinada camada Lascas de pedra de rocha com pigmento, pintadas Então isso mostra que nessa camada onde foram encontradas essas lascas Foi datada de 12 mil anos Então há 12 mil anos atrás Já os povos que viviam ali na Caverna da Pedra Pintada Já tinham o domínio da confecção do pigmento O que nós não sabemos hoje É quais pinturas são as mais antigas e quais são as pinturas mais recentes Esse é um problema que nós estamos trabalhando ainda E que ainda precisa mais pesquisa para a gente poder identificar Porque existe uma diversidade de grafismos, de figuras que estão nessa caverna Algumas se assemelham a outros sítios da região Mas também tem um aspecto que é importante Que nós precisamos ainda pesquisar com mais detalhe Que é o fato de que talvez algumas pinturas serem muito antigas Elas já não sejam tão visíveis aos nossos olhos Ou ainda que elas estejam cobertas com sedimento Porque nós escavamos ali a quase dois metros de profundidade E se encontrou evidências materiais da presença humana Então há várias possibilidades As pinturas podem estar encobertas por sedimento Ou podem estar encobertas por uma pátina ou alguma camada de líquen Que a gente não consegue observar a olho nu Então para isso nós estamos trabalhando com imagens digitais E tentando ver através da máquina aquilo que os nossos olhos não veem Então quem sabe a gente consiga identificar que pinturas são realmente aquelas mais antigas As mais recentes temos uma hipótese que foi criada a partir da relação que nós observamos Entre a cerâmica e a pintura rupestre Na verdade entre os motivos decorativos da cerâmica e os desenhos encontrados nas rochas Conhecendo a arte rupestre da região e conhecendo também a cerâmica que existe nessa área Eu percebi que alguns temas eram comuns Principalmente a figura humana A figura humana está representada tanto nas pinturas quanto na cerâmica De uma forma muito específica Ou seja, a figura humana aparece na sua forma completa e aparece apenas na representação da cabeça Tanto nas pinturas quanto na cerâmica E o interessante é que não é só o tema É a forma como esse tema foi trabalhado Como ele foi representado E isso é que nos leva a crer que algumas pinturas, em particular aquelas figuras humanas A representação de figuras humanas Elas estariam relacionadas a povos já ceramistas Ou seja, já povos que já tinham o domínio da cerâmica Que já eram sedentários E que viveram na região ali no primeiro milênio da nossa era O Parque Estadual de Monte Alegre, conhecido como PEMA É ligado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará Ele foi construído depois de muitos estudos apontarem que ali era uma área excepcional Tanto por patrimônio arqueológico, quanto patrimônio geológico, patrimônio ambiental E social Um parque que foi criado em função das características ambientais Das peculiaridades ambientais, geológicas, na vegetação e também pelos sítios arqueológicos Todos esses aspectos são muito particulares ali em Monte Alegre E são únicos para toda a Amazônia Na questão arqueológica, a gente vai ter representações, rupestres, pinturas Que também não são encontradas em outras regiões E que precisam ser conhecidas e preservadas O parque, por ser uma unidade de conservação integral, ele fica aberto, ou seja, está aberto para que as pessoas, pesquisadores, possam fazer suas investigações Para que possa haver turismo e questões relacionadas à educação patrimonial na área do parque O fato de já se estabelecer e se criar uma unidade de conservação já é um primeiro passo no sentido de proteger uma determinada área Nesse sentido, é muito importante a criação do PEMA, o Parque Estadual Monte Alegre Para a conservação daquele ambiente que é muito próprio, muito particular dentro da Amazônia e também pelos sítios arqueológicos Então, o parque tem um intuito de facilitar esse contato de todas as pessoas, do público em geral com os sítios arqueológicos Mas que precisa ser um acesso controlado, um acesso mediado com o intuito de garantir a preservação das pinturas desses sítios arqueológicos Alguns com milhares de anos, a gente tem a Caverna da Pedra Pintada que tem mais de 12 mil anos Então, essa valorização passa também por todo um processo de trocas entre pesquisadores e a população Para que se transmita e que se tenha a percepção da importância desse patrimônio para o mundo Não é só para a gente, é para o mundo As pinturas rupestres, os sítios arqueológicos, eles são uma herança que os povos ancestrais nos deixaram Então, a ideia é que as visitas sejam feitas através de guias E elas orientam normalmente o que pode e o que não pode ser feito Porque um dos maiores problemas que a gente tem é que as pessoas, às vezes, animadas, felizes, contentes de estarem no parque Muitas vezes querem colocar a mão nas pinturas, querem chegar perto Ou, às vezes, querem deixar suas marcas Só que isso acaba impactando de maneira permanente as pinturas e o próprio sítio arqueológico Então, a gente precisa de um cuidado E esses guias e a própria Widerflorview e a SEMA, junto com a administração do parque Eles fazem com que a visitação de todas as pessoas seja interessante e permanente Então, é recomendado se ir absolutamente ao parque estadual Monte Alegre também é uma cidade belíssima E ir ao parque que fica mais ou menos, fica menos de uma hora da cidade Então, a gente consegue ir lá tranquilamente Oi, meu nome é Ana Pietra e eu e a minha colega Agra Fomos convidadas para ilustrar como os pobres antigamente viviam Esse papel que nós tivemos de ilustrar Como viviam os ancestrais de Monte Alegre Foi muito gratificante para a gente Passamos a conhecer bem mais do que já conhecemos pelo livro Só algo bem sucinto E saber que o nosso trabalho vai estar num projeto tão grandioso desse Que as crianças, os jovens, os pesquisadores podem ter acesso como fonte de pesquisa Me sinto muito feliz E gostamos bastante de trazer para vocês um pouco também da nossa visão Através do que vimos no documentário para vocês Espero que gostem, aproveitem bastante E obrigada pelo convite Tchau 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 Tchau